Olá, eu sou Rosane Lorena Granzotto, integro a atual gestão do Conselho Federal de Psicologia. A psicologia que me interessa é a psicologia clínica, tanto no sentido da prática da psicoterapia, como na formação de psicoterapeutas de orientação gestáltica. Me interessa o humano no seu contexto social, me interessa a diferença, a criação, o novo, o mistério, enfim, o melhor e o pior de cada um. São mais de 30 anos escutando o sofrimento, acolhendo aquilo que chega como estranho e me encantando com a capacidade de transcendência da pessoa, do ser humano. Nessa jornada de trabalho com o ser humano, sempre me vejo outra a cada dia, porque me deixa afetar e disponibilizo o meu corpo para o outro. É assim que eu vou me transformando junto com a pessoa que estou ouvindo. Nesses 55 anos de profissão, toda psicologia nos interessa.